Nos últimos meses, o assunto pagamento dos lutadores no UFC, treta patrão e funcionário e afins tem sido amplamente discutidos dentro do esporte, seja pela imprensa especializada ou pelos próprios atletas. A temática andou tão em voga recentemente que até mesmo o youtuber Jake Paul, desafeto declarado do presidente do UFC, Dana White, usou o assunto para poder provocar o careca. E olha lá, não foi uma vez só que ele fez isso não. E por mais que outros atletas tenham se metido em verdadeiras batalhas campais com a organização, por conta de um contra-cheque mais gordo, tá aí o John Jones que não me deixa mentir, nenhuma dessas histórias teve um roteiro tão dramático e cheio de reviravoltas quanto a do campeão peso pesado Francis Inganu. Eu já até falei sobre esse assunto em outro vídeo, que se você ainda não assistiu, basta clicar no card que vai aparecer aqui em cima para poder conferir, mas para dar um resumo da ópera, a confusão é tão grande que escala o nível corporativo. A agência que representa o Francis Inganu é uma das principais rivais da empresa que é dona do UFC e que comprou a organização lá atrás por quase 4 bilhões de dólares. Nas últimas semanas, uma notícia aparentemente insignificante sobre Inganu passou despercebida pelo grande público do UFC. Ele assinou um contrato com a luxuosa joalheria de Nova York, Jacob & Cole, para poder usar um dos seus modelos de relógio avaliado em 50 mil dólares na pesagem do UFC 270. E por que isso importa? Bom, está todo mundo cansado de saber que para o atleta conseguir um patrocínio próprio no UFC é muito difícil. E essa dificuldade não vem só desde a era dos uniformes no UFC, não. No passado, por exemplo, a Nike, que chegou a ter no seu portfólio John Jones e Anderson Silva, torceu o nariz por uma taxa que o UFC cobrava de todas as patrocinadoras para ter o patrocínio dos atletas. Isso, segundo a empresa, era contra a política que eles tinham de patrocínio individual. Quando a era Ribocchi começou e mais recentemente foi substituída pela Venom, a coisa ficou ainda mais difícil. Isso porque o UFC assumiu o controle total dos patrocínios, tendo o monopólio dos espaços publicitários dentro do octógono e repassando em troca aos atletas um valor fixo por isso. Tá, mas e aí? E aí que é muito difícil conseguir um patrocinador que top não estar fazendo parte do filé mignon da atividade do atleta que está patrocinando. Isso fica ainda mais difícil quando a gente considera que esse patrocinador em questão é um concorrente direto de um parceiro oficial do UFC. Isso porque a Timex, outra empresa americana do ramo de relojoaria, é a patrocinadora oficial do UFC. Você já deve ter visto, inclusive, aparecendo no relógio na parte inferior da tela nas transmissões. E claro, nem a Timex nem o UFC gostam de ver um concorrente direto sendo promovido por um dos astros do pay-per-view da organização. E se tudo poderia não passar de uma grande coincidência ou ser apenas um ótimo negócio fechado por Francis Inganou e a sua equipe, eventos dessa semana deixaram a impressão de que pode ser mesmo um método. Inganou anunciou publicamente que acertou com a Cash App, um serviço financeiro móvel que também faz corretagem de criptomoedas. E como parte disso, ia receber 50% da sua bolsa no UFC 270 em cripto. Parece tudo ok, né? O Francis Inganou só está querendo diversificar seu portfólio de investimentos, mas não. Calma aí, não se esqueça que o UFC recentemente assinou um acordo multimilionário com a Cripto.com, que inclusive aparece agora em todos os uniformes dos lutadores. E mais uma vez, o parceiro oficial da organização fica de fora da jogada. Sacou o que está rolando? No início dessa semana, o Renato até falou sobre o assunto aqui no canal. Falou da dificuldade de negociações entre atletas e organização dentro do UFC. e trouxe o excelente exemplo do Henry Serrudo para ilustrar. O que o Inganou e a sua equipe parecem estar indo atrás é de uma outra forma de travar esse duelo. De uma forma que doa mais no bolso e nos negócios da organização, do que necessariamente ficar só se apegando no esporte em si. E aí a gente chega num ponto crucial, que é levantado em 10 entre 10 discussões sobre esse assunto. O Francis Inganou não ficaria preso ao UFC por conta da cláusula de campeão no seu contrato? E a resposta para isso é sim e não. Eu explico. Contratos, claro, podem ter cláusulas específicas, podem ser diferentes para cada pessoa. Mas aqui eu vou me ater ao contrato padrão do UFC, o qual eu já tive a oportunidade de ver até pessoalmente algumas vezes e que também já foi divulgado publicamente por meio de processos contra o UFC na justiça americana. A tal cláusula de campeão fica na parte que trata da duração do contrato. Via de regra, um acordo normal entre atleta e UFC se expira após um determinado número de lutas. 3, 4, 5, etc. Ou quando se passa um determinado número de anos desde a primeira luta daquele acordo. 2 anos, 3 anos, 4 anos, isso varia de caso para caso. Qualquer uma das duas coisas que acontecer primeiro significa que o contrato acabou. Mas se o atleta for campeão no momento do fim do vínculo, há uma cláusula que renova o acordo automaticamente. O padrão para isso é por mais um ano ou 3 lutas. Isso, claro, é para proteger o UFC e garantir que ninguém pegue o cinturão e meta o pé. Mas existem alguns remédios para essa situação. O primeiro deles seria não lutar durante o prazo de extensão automática. Ele enrola durante esse um ano todo, vaga o cinturão antes que se complete um ano, porque senão ele estaria como campeão e automaticamente renovaria mais uma vez, e sai como campeão moral. Ele não perdeu o cinturão, ele simplesmente abriu mão para sair. O segundo é mais trabalhoso e envolve um processo na justiça para a rescisão unilateral do contrato, mas que segundo advogados desportivos em reportagem do site americano Bleacher Report, tem boas chances de ser bem-sucedida, principalmente se se apoiar na 13ª emenda da Constituição americana, que trata sobre trabalho involuntário. Enfim, nada muito simples ou que não tenha suas dores e seus desgastes, mas também a gente não está falando de um cenário que não há qualquer alternativa, como, por exemplo, era no futebol, na época da lei do passe, em que o jogador era literalmente propriedade do clube ou da organização. E é aí que vem o grande pulo do gato, pois há dois cenários possíveis em caso de vitória do Camaronês que ia se isolar completamente no poço de homem mais temido do mundo, que podem ter o potencial transformador absurdo no MMA. Um, ele dobra o chefe, consegue o aumento milionário que tanto pediu, uma cláusula no contrato que permite que ele loot boxe o pacote completo. Ou, dois, ele sai nos seus próprios termos e faz o que quer. A mensagem e o exemplo que esses cenários deixariam para o restante do plantel do UFC é clara. Não é que vai funcionar para todo mundo, mas para quem funcionar tem um caminho claro para ganhar essa queda de braço. E se isso colocar aquele topo da pirâmide para coçar a cabeça e pensar, já é estrago suficiente. O melhor dos mundos para o UFC seria conseguir, na base da negociação, com que Enganú se acertasse. Isso seria uma amostra de poder absurda, mas também é o cenário mais otimista entre todos. O outro lado da moeda é Enganú perder para a Gany experimentar uma geladeira maior do que ator de novela, que se envolve em escândalo, e também servir de exemplo em praça pública para quem pensar em bater de frente com o UFC. Ou seja, mesmo que isso não chegue para o grande público, aquele que não acompanha e que não vive o dia a dia do esporte, tem uma história muito grande se desenrolando nos bastidores do evento desse sábado. Uma disputa de poder que pode ter repercussões grandiosas aqui para frente. Ah, um último ponto que sempre vale a pena reforçar, é que como quem entra no octógono em luta é o Enganú, essa história toda pode acabar jogando um pouco contra ele também. Sejamos sinceros, se a única coisa rolando fossem os 25 minutos da luta principal do UFC 270, Serio Gany já seria um problema grande o suficiente para ocupar a cabeça do campeão linear. E se eu pudesse fazer uma coisa só nesse sábado, eu teria um monitor cardíaco e uma câmera apontada para a Dana White, justamente para pescar a reação do presidente do UFC no momento em que acabara a luta principal do UFC 270, independentemente da vitória ser do Francis Enganú ou do Serio Gany. E é isso, dessa forma então eu coloco um ponto final nessa resenha, mas ela continua com você aqui nos comentários. Me diz aí o que você acha desse embrólio entre Francis Enganú e o UFC, e qual você acha que vai ser o cenário que a gente vai ver depois do UFC 270, principalmente porque isso também vai depender se o Enganú vai ganhar do Gany, se não vai ganhar, quem vai sair com o cinturão depois do evento desse sábado. Se você ainda não é um wrestler All American, clique no botão azul que fica bem embaixo aqui do vídeo, e juntos é o nosso clube de membros. Você ajuda o sexto round a continuar crescendo, participa de conteúdo exclusivo e concorre todo mês às camisetas do canal exclusivas. Esse modelo inclusive aqui é um dos novos, já que a gente trocou de louco, vocês devem ter reparado aqui do lado, cheio de novidade no canal. Vocês vão concorrer a essas camisetas a partir do mês de fevereiro. Se puder também dar um like nesse vídeo, ajuda bastante a espalhar a palavra do sexto round pelo YouTube, e não se esqueça que na tarde desse sábado tem live pré-UFC 270. Eu e o Renato estaremos aqui fazendo uma prévia desse card, com duas disputas de cinturão, bastante luta entre brasileiros também, e batendo um papo com vocês. Eu vou aproveitar e deixar aqui em cima um link para a última resenha do meu amigo Renato Rebelo, para você fazer uma maratona sexto round e entrar no clima do primeiro pay-per-view desse ano. Beleza? Valeu, um abraço e até mais!